Estou aqui com o DVD Karaokê Game da Philco, que tem entrada USB para você conectar pendrive, MP3 e MP4 player e ouvir suas músicas preferidas e ver as fotos que você mais gosta. Esse DVD tem várias funções, entre elas está a função Karaokê, que já vem com o microfone. E depois que você canta, ele ainda dá a pontuação que você fez. Tem a função Game, que vem com um CD com 372 jogos e dois joysticks para sua diversão. A função CD Ripping, que permite copiar músicas de um CD diretamente para um MP3 player, sem a utilização de computador. A Disk Copy, para copiar músicas, fotos e vídeos de um CD ou DVD diretamente para um dispositivo USB. Ainda vem com saídas para áudio digital coaxial, saída de áudio e vídeo composto. E esse DVD reproduz mídias de DVD, CD, VCD, Super VCD, WMA, MP3 e JPEG. E ainda vem com zoom, play, censura, multi-ângulo, câmera lenta, proteção de tela e display digital. Então olha só que legal quanta coisa que esse DVD acompanha. Além do microfone, vem com dois joysticks e esse CD com 372 jogos, o controle remoto, os manuais de instruções e esse cabo de áudio e vídeo. Esse é o DVD Karaokê Game da Filco.